Bom, estamos aqui na Vila do Bec, na Rua 6, no município de Timon. Uma denúncia que chegou à nossa emissora mostrando a situação. Olha aqui, vou pedir para o cinegrafista mostrar. A rua sem calçamento, muita poeira e também muito lixo. Quem vai detalhar melhor essa situação é os moradores. Eu estou aqui com o Tiago Nascimento, que é motorista, mora aqui há 20 anos e convive com essa situação. Vamos conversar com ele aqui. Tiago, são 20 anos que todo ano, todo ano de período de eleição, existe uma promessa de colocar o calçamento aqui, não é isso? Isso, é verdade. Boa tarde, gente. Como você vê aí, a rua, a situação é essa. Já mora aqui há 20 anos no bairro, todo ano essa promessa de calçamento aqui para a gente. E nunca vem, só promessa. E agora é o carro do lixo que não vem. Você vê que tem muito lixo aqui nessa rua e a gente não sabe para quem procurar. A gente não sabe, porque a gente liga para um, joga para outro, e aí é esse ping-pong. Aí nós queríamos ver como é que fica a nossa situação aqui, principalmente essa rua aqui. Rua 6, Rua 7 e Rua 8. São três ruas que não fizeram o calçamento por completo. E só promessa, só promessa. 20 anos aqui só de promessa, irmão. Dona Maria, essa situação aqui e o IPTU, todo ano vem para pagar? O problema é que é, né? Pior que é, né? Nós não temos coleta de lixo. O prefeito só aparece aqui no tempo das políticas. Na política, você vê cada carro bonito andando aqui nessa rua, abraçando todo mundo. Política acabou, o prefeito foi embora. Luciano, ele nunca pisou aqui como prefeito. Ele vem nas políticas para pedir voto para o candidato dele. É uma situação que incomoda, né? Incomoda muito o lixo, a poeira, né? Porque nós somos moradores aqui há muito tempo, então a gente precisa, pelo menos, do asfalto, né? Ou mesmo um calçamento aqui para nós, né? Verdade. E recolher o lixo, né? Porque, afinal de contas, nós somos seres humanos, né? Então, é isso. No inverno... E nós queremos providências. Muito bem. No inverno aqui, complicado, né? Tem um buraco ali... Fica cheio d'água. Aqui fica cheio d'água. Você tem que passar com água aqui? Tem que botar uma canoa. Eu quero saber se ele vai botar ou um pontão ou pelo menos uma canoa aqui no inverno. Já fizemos vários vídeos. Para a gente sair. A gente fez vários vídeos em redes sociais. Postamos aqui. Muita promessa. Vários vereadores vêm, mas a promessa não foi cumprida, não. Já aquele... Então, tá aí. Esse é o desabafo dos moradores aqui da Vila do Bec, que não aguentam mais a situação aqui. Falta calçamento. No período chuvoso também, muita água. Não tem como trafegar aqui no local. Enfim, uma série de problemas. Eu volto com você aí no estúdio.